OP! Uou! 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 Mata ele, caralho! Uou! Ai, satisfação, troca! Ai, troca! Pudol! Tem pouco! Dá um salve pra minha tropa lá do Rio de Janeiro Jorge Pitbull Hotwiler não pudam É isso ai, troca! Pode não fazer sentido pra você, mas faz muito sentido pra mim Se eu não tá de nada Ai! Valeu homenagem a Patti, quebra o namoral É tipo o Ranzo, o Rio Gawaga, a Tec e o Okural Deixa que o dragão consuma a vida do inimigo Enquanto você tá contra o Zed corre perigo Eu desço a rima, cê tá ligado que eu não complico É tipo o Fultivino, separa o joio do trigo Enquanto eu te intrigo, cê tá ligado, eu vou Havana Enquanto eu te sirvo a par mediana É muito flow ou muita técnica Pra contrariar a sua visão cética O Zed faz uma fonética que é frenética E você vai precisar de um plano médico Será mesmo que eu vou precisar do que cê tá falando Cê sabe, camarada, nada cê tá arrumando Da onde eu vim os moleque não se invernam Porque é casta na dragão e eu saí da minha caverna, fi Cê tá ligado porque que eu sou MC A japa faz o verso, sabe, não é para ti O meu carro é para ti Sabe, faço improvisado Porque esse galo é fraco e hoje igual tá empanado Aí, cê sabe por isso o lugar rumar Você veio do rio e pro rio cê vai voltar Até porque o rio sabe isso, não é besteira Você vai voltar pro rio levado pela cachoeira É isso, família Foco na votação Ordem de rimas Quem achou que Zed foi superior Faz muito barulho aí Barulho pra quem botou vai décimas da japa Vocês japa 1 a 0 e tudo que vai Volta Só vamos focar na conversa aí Porque tá atrapalhando a batalha Silêncio pra maçalha Silêncio Aê Biel Agora você vai puxar o Zed aqui Você é o Pikachu, certo? E agora é você Você vai tirar ela Meu bem, eu tenho que... Esse aqui é grandão aí Ixi É o Gru É o Gru Você é o Gru Sério Aê família Os personagens aqui O mano é o Pikachu, Zed, etc E a japa vai ser o Gru Barulhos pra quem quer batalha boa aí Gol Pupite Gol Gol Olha Vai ser Só fica almoçado pra aponheira iniciante O que vocês querem ver? Chegue! Colou o pastel na smoke Imagina na blanche O que vocês querem ver? Chegue! Um, dois, um, três, dois, um. Minha vida nunca é que é um filme, nunca é que é. Até é uma ficção. Sabe, camarada, agora você já define. Tudo que eu faço, só na palma da minha mão, então cê calma. Sabe, né, mano? Sem espira, continua. Até porque cê não conspira. E eu só vou parar com meus sonhos quando eu grão malvado e buscar minha lua. Mas calma, sabe que aqui você não conhece. E agora eu vou te explicar porque que a japela nunca prevalece. E nessa batalha pra você não vai custar. Sabe qual é o seu problema? Sinceramente, agora você é sequela. Até porque eu busco minha lua. Eu sou condenado à liberdade perpétua. Isso que é foda, cê nunca continua. Sinceramente, é o meu R.A.P. O inconsciente, cê vai perder, vai ganhar e fale miseravelmente. Satisfação. 3, 2, 1. Tê bom! Tê bom! Eu aumento o nível, plano infalível. Já que eu sou gru, a lua é minha. A lua não é sua, a lua é minha. Sabe, né, mano, que é na disciplina. Cê falou de Pikachu e falou de onda. Então tá capante pra ver se a lua brilha. Ae, tá vendo o gol? É da sua iscrita, você é burro animal. Isso que é foda, eu nunca tumulto. Porque eu já passei do seu fundo de quintal. Não é fundo de quintal, mas cê vem comigo. Sou do Rio de Janeiro. Fundo de quintal, terra do samba. Eu vou fazer tua cara de pandeiro. Daquele jeito não aguenta comigo. Você tá ligado? Na moral, eu vou falar. Eu sou Pikachu, corrente elétrica. Mil volts, dízima. Ai! Você não vai, dízima. Eu tô brilhando, eu vim improvisar. Cê é do Rio de Janeiro, eu sou verdadeiro. Eu atiro no seu pé e cê começa a sambar. Ae, isso que é foda, por isso não desenrola. Sinceramente coerente. Sabe que agora eu não ligo pra sua bola. Mas se brinca, eu tô rimando derrafando na sua mente. Ae, cê quer atirar no meu pé? Na improvisada. Mas cê atirar no meu pé, nóis sangra. Aí dificulta a nossa caminhada. Mas tá tranquilo, tamo correndo. Só que freestyle é sem vacilação. Quer atirar no meu pé? Eu não sou Zé Pequeno. Mas tu, você quer no pé ou na mão? Mas cadê o seu assunto? Cadê o seu tema? Sinceramente, agora sim caô. E ai Pikachu, você se molhou? Que toda a sua energia agora já acabou? Ae, isso que é igual do animal. Sinceramente, eu venho sendo improvisado. Se eu atirar no seu pé, cê fica sem. Então se eu der um chute, cê volta pra casa mais rápido. Não, não, dá aquele jeito. Cê vem comigo, eu sou sagaz. Tomei um tiro no pé, mas eu sou Aquiles. Eu corro muito pra não escutar hack e jazz. Você entende o que eu tô falando? É muito louco. Vem comigo que rimar é a reveria. Eu tô correndo pra caralho. Rap é meu trabalho. Vai atirar no meu pé, não vai afetar minha correria. Certo família, foco na votação aí. Vordid que começou. Barulhos pra quem achou que Japão foi superior aí. Barulho pra quem gostou mais do round das rimas do Zed. O Zed, terceiro round. Terceiro! 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 Semeteiro! Quatro! Sem tempo! Aê, deixa eu puxar o... Eeeeeeeeeeeeeee Calma aí se eu puxei naquela hora, certa senhora Calma aí que eu estou indo a virada, tá ligado Uou! 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 Seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não importa o que vão dizer, vai matar até se vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou! 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 Vou matar ele, caralho Igual Pikachu Hoje eu te derrubo, eu te mando um passo Sabe que o Zed sempre gabarita pra vá Nem sequer tenta contra mim, mente presa na pokebola Me põe Eu não sei se é quatro ou é oito É porque é diferente, não tá foito Mas no infinito você fica impressionado Eu falei que eu não sou oito, eu sou um oito deitado Eu sou o Pikachu, jogando logo um game Você vai tomar no cu, sabe, agora não se queime Sempre que eu faço a rima, agora você se arde Não vem de pokebola, você se arroba e mora em card Já era, você sabe por isso eu vou te matando E essa disciplina, mano, você não tá contando Dá uma segurada aqui, eu sou verdadeiro O Pikachu pegar o Cib e voltar pro Rio de Janeiro Já era, você sabe, calmo, emocionado Tô fazendo a minha rima bem bolado Você tá vindo porque nós desenrola Porque nós é paulista zoando com cara de carioca Mas tu rima mais de oito Daquele jeito eu não tô afoito Mas cê vem comigo eu rimo e isso paga meu salário A sua pokebola não prende um pokémon lendário Mas cê não é lendário, cê não tá fazendo rima Cê é funcionário, mantenha a sua disciplina O que eu tô fazendo cê não desenrola Cê tá sendo funcionário e eu escrevendo a minha história Mas eu sempre trabalhei no vagão Eu sou funcionário, mas também sou o meu próprio patrão É daquele jeito, cê tá ligado, é sem marola É minhas próprias rimas que levanta os meus dólar Na verdade cê tá burro e de você eu tô rindo Percebi que cê é padrão com a sua cima falindo Aê, cê sabe porque nós já desenrola sem besteira Pequenas horas, grandes empresas Pequenos negócios, grandes empresas Ou grandes empresas, pequenos negócios Daquele jeito, não falo estrume Nos menores frascos que se encontram Os melhores perfuros Vô, 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 vô Amorou, demorou Eu acho que cê não pensou direito E sempre que eu tô fazendo, eu tô fazendo com conceito Cê tem que parar pra improvisar, aliado Percebi, perfume mó caro É, ai ninguém, não tira É muito barulho Uoooooo Foco na votação Muitos barulhos pra quem gostou das imagens 7 aí 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 Música Japa 7 Próxima fase Muitos barulhos pros dois MC família Oooooow Aê Obrigado.